E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, minha galera. Nesse momento a gente está se preparando para colocar a fumaça no abelha aqui que está ali na frente. Vamos dar uma olhadinha para ver se ela tem mel. A Alexandre está preparando uma fumaça ali. A galera que está chegando agora no canal ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo também. Inscreva aí pessoal para estar ajudando, para estar acompanhando também. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e no final do vídeo vai ter aquele alô como sempre. Vamos pisando isso. Olha a linha. Vamos dar uma conferida para ver se tem mel. Chega lá eu vou filmar dentro da loca, da loca da abelha. Eita galera, a abelha está cheia de mel. Deixa eu filmar meu aí. Espera aí que eu fiz elas aqui. Ela tem duas entradas, ela tem duas entradas pessoal, uma ali, uma aqui do lado esquerdo e outra ali na frente. Tem mel ali? Olha o tamanho das capas de mel aqui ali. Tem mel ali? Deixa eu filmar ele. Estampa porra toda abelha aí. Não está lá no ar não, irmão. Não, faz o lado para a gente. Nossa, o que é aqui? Nossa, não é ouro não. Eu filmo aí? Está queimando, meu. Filma dentro daqui. Já voltou para cá todo novo, meu pra cimado com o chupado. Deixa eu vir só aí. faz é que o bolo de mel bonito a minha bonita é fácil oi meu oi 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 barulhão bonita ela sai lá do outro lado ali vamos acompanhar, vamos tirar essa parte aqui o lado lá a gente vai deixar, né? não tem esse lado aí não, vamos tirar essa parte de cá esse lado aí é pra elas comer é muito, abelhão, né? eita, coisa boa daqui a pouco vai ser a retirada de farro o balde já tá ali ali no final do vídeo vai ter alô pra galera como sempre já vai comentando dizendo aí qual é a sua região, qual é a sua cidade pra nós tá mandando aquele alô olha deixa eu aproximar eita maravilha, olha mel todo madurão de primeira tá só começando até aquele lado lá todinho, né Zé, ainda ninguém vai tirar tudo não, né Zé só uma parte essa abelha aqui, irmã, é na beira do rio, né? tem um rio aqui embaixo cheio de água, né? é um rio cheio de água aqui, um lugar muito favorável aqui ela é na barreira do riacho o riacho fica aqui embaixo, a gente toma um rebentão e aqui embaixo é e ela fica lá em cima nas pedras tá ficando bom aqui, olha lá eu tô filmando olha a coisa linda o outro lado, Lico, vira o outro lado olha aí, galerinha ei eita maduro, né? deixa eu ver aí a primeira a bichona lá eita, minha galera o Alexandre tá fechando ali e ele vai tirar aqui agora desse lado de cá ali ui, galera, chama a fumaça apagou-se foi ou a abelha mansa, hein? se toda abelha fosse que nem essa, né? acaba tirando sem camisa eita, agora vai ser a retirada de mel da Lígia olha só, pessoal como é que eu tiro as abelhas em cima das duas favas tirar cinco é pra machucar elas, ó eita, tijolo de mel tá vindo eita, coisa linda brabo com neleza pra você sem fumaça, né? vai, galerinha eita, tira as abelhas, Mel, de cima tira as abelhas com as abelhas, tá braba as abelhas tão bravas olha eita tem que tirar as abelhas assim, ó tá vendo, ó? mais um tijolo de mel, ó aí, samburá aí, o caba tira olha pra aí, ó o bichinho direito eu gosto mais eita é tão brabo com eu, porque hoje elas nunca tiveram raiva de eu vou tirar elas olha a galera eita, coisa linda, viu? eita, pra ali, ó virou outro lado da ilha, que tu vê? uma coisa coisa linda, hein? aí, garoto, para a mão aí eita, maravilha quando nós sair daqui, nós vai brotar abelha bora fechar ela, né? eita, Alexandre, tá fechando a abelha fechar a abelha mandar uma alusão para os amigos daqui a pouco mandar uma alusão aqui para o nosso amigo João Batista tá lá em São Paulo nosso amigo Duda Refrigeração em Santo André Paulo Sérgio da Silva, né? em São Paulo Paulo Sérgio da Silva nosso amigo Lenildo José Vieira tá lá na região dos lagos nosso amigo Rony Elson, né, Zé? Rony Elson, né, meu, também? é, Ronaldo lá em Solânia eita, Ronaldão tá lá em Solânia, no Brejo meu amigo Néo lá em Parnamirim, né? Rio Grande do Norte tem também nosso amigo Renato de Goiânia, né? Renato, nosso amigo também o Hélito Fernandes lá no Rio de Janeiro, né, Zé? o Hélito Fernandes, rapaz tá lá no Rio de Janeiro o Lenildo também no Rio de Janeiro mandar uma alunção também pra turma boa lá na Ilha do Governador acompanhando o canal meu amigo Ricardo lá no Ceará, né, Zé? nosso amigo Ricardo lá de Barro, no Ceará, também meu amigo Caíco lá na Serra do Catolé de Guriem eita, tá lá na Serra do Catolé, né? o Hélito lá em Cajá também, né? é muita gente pessoal em geral acompanhando o canal e a abelha tá aqui até de achar meus dedos a abelha é muito grande, hein? aqui debaixo dessa pedra nossa amiga também Maria Helena, né, meu? e o pai dela, né? é, que tá acompanhando o canal, né? pessoal do Capina Grande, Arthur meu amigo Néo, né, Zé? já falei Néo meu amiguinho oficial, Zé? também acompanhando tamo junto meu amiguinho oficial lá na Lagoa do Ouro no Pernambuco, né? é isso aí nosso amigo também José Vanildo Rocha tá lá em Natal, né? tá lá em Natal no Rio Grande do Norte na capital das Dunas vamos mostrar o mel do bode, Zé? bora vamos ver quanto é que deu tá brava mesmo tá brava, a abelha tá brava vou tirar essas luvas a luva tá toda suja tá brava, hein? chimari tá virada, não se iria eita, tá mordendo a mão corre, meu tá um negócio pra cá tá limpo vamos por aí ali em cima a gente mostra, Zé? o mel do bode tá assombrava vamos se afastar chupar o melzinho, meu a abelha tá atrás de pegar mel deu conta, olha aí deixa eu ver aí no bode tá até de mordendo, vem cá, olha a mão chata mel bonito, né? tá pouco assim, pessoal, no bode porque a gente é... isso aí é cenoura, Zé? porque a gente deixou a metade do mel pra ela lá o meu pessoal vira, né? experimentar um pedacinho desse tá bom o que é que tá querendo dar? não morde não, não morde não morde não? experimenta aí mesmo um pedacinho desse mel se você não assiste aquela no morde, eu vou uma taca de suor, pô não é morde não e pra que, Zé? é bom, né? eita, meu bom vocês tem inveja não, pessoal? você é bom demais, viu? cuidado que vem uma beia do outro lado do farro e tu engolir deixa eu ver, meu abre a lista, vem pra aí, pessoal eu ia comer aquele pedaço de mel que tomou da minha mão Zé esse é mel bom, saboroso mel se pôr a marra cachorra, Zé e o outro com o outro pedaço ali esse é bom demais, hein? aqui embaixo, pessoal, ó quando a gente tá aqui às direitas da gente é um grande riacho aqui, cheio de água quando vocês viram passando dentro muita água por isso que a gente sabia eu gostava aqui, viu? como, porra? mas é que eu vou comer esse pedaço aí a cor desse mel, Zé, ó só ouro, vê-se é bom demais, hein? é nunca vi uma coisa dessa não é do inferno rapaz coisa boa, coisa boa tô fazendo não engolindo torronceira é bom demais, hein? vamos cuidar olha aí, olha aí, olha aqui olha aí, pela pela que a gente tá, Zé, ó mostra aí pra chover aí, ó mais de 600 metros de altura olha pra aí, ó agora, derrubar ele, que ele é mais novo do que eu cadê tua saca? agora a gente vai pôr uma senha na frente olha aí, olha aí, olha aí a gente vai pôr uma senha na frente olha aí, olha aí, olha aí olha aí, olha aí a gente vai pôr uma senha na frente